Você sabia que em 12 de setembro de 1940 são descobertas as pinturas rupestres das grutas francesas de Lascaux? Graças ao seu cão que se meteu em uma estreita passagem de uma caverna, quatro jovens da região descobrem em 12 de setembro de 1940 a gruta de Lascaux. Vou escrever aqui embaixo para você ficar mais fácil. Perto de Montignac, estupefactos ao encontrar pinturas sobre a parede rochosa, avisam ao seu professor Leon Laval. Alguns dias mais tarde, o historiador e arqueólogo Henri Breu, especialista em pré-história, após um estudo aprofundado, certificou cientificamente que se tratava de pinturas rupestres. As pinturas datadas provavelmente de 15 a 17 mil anos, consistiram principalmente em representações de animais e atualmente são consideradas os mais relevantes exemplares de arte da era do alto paleolítico. No dia 27 de dezembro do mesmo ano, o sítio, que também ficou conhecido como a Capela Sistina de Perigord, Perigord, departamento da Dordogne, França, é declarado monumento histórico. Os primeiros estudos de Breu levaram à conclusão que a gruta de Lascaux consistia em uma caverna principal de 20 metros de largura e 5 metros de altura. As paredes da caverna eram decoradas com cerca de 600 animais e símbolos pintados e desenhados e perto de 1.500 entalhes. As ilustrações retratam com excelentes detalhes numerosas espécies de animais como cavalos, cervos, bovinos, felinos, que aparentavam ser criaturas míticas. Entre os desenhos, há apenas uma figura humana desenhada na gruta, um homem com cabeça de pássaro. Arqueólogos acreditam que a gruta foi usada durante um longo período de tempo como centro de caça e de rituais religiosos. A gruta de Lascaux foi aberta ao público em 1948, porém foi fechada em 1963 devido ao efeito que luzes artificiais haviam provocado nas ilustrações, comprometendo as cores vivas das pinturas e contribuindo para a aparição de algas sobre algumas delas. Uma réplica da caverna de Lascaux foi aberta nas proximidades de 1983 e recebe dezenas de milhares de visitantes todos os anos.